Oi pessoal, como que vocês estão? Aqui eu voltei com o Mildinho, fiquei uma semana sem postar vídeo no Mildinho. É porque a vida anda bem corrida, né? Não sei pra vocês, mas aqui em casa a vida tá sendo bem corrida. Então, hoje a gente vai fazer um poema para os dias das mães. Hoje vocês sabem que é dia das mães, domingo. Então eu vou fazer uma live especial para as mães. Mas eu tô na casa da minha avó, então o ano vai ficar bem melhor porque lá em casa é bem barulhento. Então vocês vão conseguir me ouvir melhor. Agora vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a prece inicial. Então, vamos pensar na imagem, nessa imagem muito bonita de Jesus. Que ele possa estar em todos os corações de todas as mães do mundo. Não só das mães, como das avós, bisavós, muitas e muitas mulheres. E que assim as mães tenham mais vontade de melhorar cada vez mais. De ser muito ajudada. Então, que assim seja. Então, acabamos a prece inicial. E agora eu vou ler esse poema de Amélia Luísa, de Luísa Amélia. O nome é Trovas de Mulher, escrito por Chico Xavier. Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo, Deus adjuntou em três letras toda a riqueza do mundo. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria. Deus te reserva, ou estrada, e a bênção do novo dia. Dizes, mulher em desdouro, mas se a mulher que vela é a faga, Deus já fez dela um tesouro, que o mundo inteiro não paga. O mal grita em vão. Se cada mulher sem lar tivesse no coração um filho para beijar. Fé viva na alma que chora. Lua cheia e noite fria. Agasalho de esperança para o nosso de cada dia. Esse texto eu li ele várias vezes e todas essas vezes eu achei ele muito, muito, muito bom e muito importante para as mães. Porque assim as mães vão dar um apoio maior, ser apoiada. E assim é muito bom para as mães, porque assim elas têm mais vontade, mais força e mais esperança. E hoje essa mensagem foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu like, se inscreva, se você não for inscrito. É só você arrastar a telinha e se inscrever. E aí que Deus abençoe a vida de todas as mães, de todas e todas as mães mesmas. De coração. Agora a minha priminha Helena vai fazer a prece. Tchau galera. Mua! Jesus, Maria e São José. A minha família gosta é... 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 A minha família gosta é...